O prefeito Paulo Veronese esteve recentemente de quarentena após contrair a Covid-19. Apesar de não ter sintomas graves, ele obedeceu as recomendações médicas de isolamento. Agora, após receber alta, ele voltou ativa e falou com a nossa reportagem como foi esse período de quarentena. A gente acaba, por todo o ano que nós passamos, né, todo mundo sabe que eu recebo muitas pessoas, ando bastante e acaba que a gente acabou relaxando os cuidados. Eu entendo assim porque nós tínhamos passado um ano, talvez com mais dificuldades, não tinha pego o Covid. Então, nessa última semana, fiquei em casa, isolado, com o Covid. Passei bem, minha família também, minha esposa também deu positivo. Meus filhos não têm sintoma algum, mas ficaram isolados junto com nós. Então, assim, no princípio você tem um pouco de medo, um pouco de receio por tudo que aconteceu, né, no ano passado. Mas foi muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu imaginava. E com relação a isso, só bem falar a população, para a gente continuar cuidando. A gente está hoje com o número de infectados no município relativamente alto. A gente tem passado, assim, a gente começou no início do ano com o número de pessoas pequenas, foi aumentando e hoje nós estabilizamos. Não estamos mais aumentando o número de infectados no município, mas está estável e ainda num número meio alto. Então, agora a gente pede à população que continue se cuidando. Acredito que nas próximas semanas deve diminuir isso e a gente voltar num ritmo normal. Graças a Deus, estamos bem. Os médicos nos liberaram já na sexta-feira. Acabei ficando ainda no sábado em casa e iniciando nossa atividade de hoje. E aí O que é isso?